Eu ia falar um negócio Eu acabei ele falando O pessoal fica pegando a água da cachoeira A água da cachoeira assim É como é que está Tomar água assim O negócio tá lindo aí É Então Ele pega a mina aí Você vai tomar um orto lá Você não sabe É Não sei Qual o risco Eu não sei Nossa Nossa Uuuuh A câmera Fugou o pedante de trocar rapidamente Bom que isso sobe rápido Estou cortando? Chega ele que não acendeu Não aguentava mais Nossa do luxo também é o outro que fura aqui é a água É o mesmo dele que chama de espalha palho Foi na fita Nossa do luxo que furava direto Viu? Então Sabe o que é? O pneu fica contaminado É É Sim 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 Deu caixar Do ano Olha! Olha! Não, mas o Lúcio que furou tudo isso? Olha o carro! Olha o carro!